A pequena área, a bola passa pro alto, desviada pra escanteio de novo 11 da primeira etapa, pra bola João Diogo, que isso Uxá Moreno Rangel tentou ingressar na guardiária, bateu de longe A bola de esquerda foi embora pra fora Recupera a posse da bola pela direita, Camelo marcando a bola pela direita Da guardiária, bateu pra Caio, Caio rolando a bola pra João Diogo Passa pro alto pra fora Voltou pro time Tricolor, roubada a bola da Camelo A bola pela direita, agora pra João Diogo, boa bola, bota a luz pra João Diogo Rola a bola pra grande área, Caio Melo Passa pra fora No Instagram Linda a tabela do Matheus Melo com João Diogo Ela foi batida no meio da rua, foi embora pra meta do goleiro Chapa Aveu Santa Cruz, linda bola pra Tiago Ninho Entrada na grande área, João vem pra tabela Tiago Ninho de fundo, cruzou na pequena área de cabeça João Diogo, passa pra fora Ninguém é de ninguém aqui, 0x0, ninguém chora, ninguém ri Bola no avanço, levantamento da bola pra grande área de cabeça Bola viajou pra fora A bola vem pra Tiago Ninho, balançou, trabalhou, escapou, perna direita Atirou, passa pro alto Parou o jogo sem necessidade Charado, João Vitor, cruzou a bola pra grande área, viajou e cabeça Agarra o goleiro Chapa Agarra o goleiro Chapa Rebota a bola aqui pela esquerda, ela se oferece no ataque mais uma vez Vai embora o time Tricolor, lá na esquerda, na grande área Escorregou no cruzamento, ela sobrou, vai tentar de cabeça Passa a bola, vai embora pra fora Lança Lampires, rebota a bola, remesso Totti colocou na grande área, ela vem e solta Agora ajeita no combate pra João Pedro Boa bola, perna esquerda, bateu Passa na meta, vai embora pra fora Rafael Peixoto, trabalhou o João Catorza Aqui na perna direita, aqui na grande área Boa bola, alejou também para o time do central Pirambu, passa de cabeça Vai à direita no goleiro William João Pedro, perdeu o combate, voltou Recuperou o tentativo de sair jogando Voltou aqui na direita, ali na grande área Boa bola pra Tiago Ninho, rolou para João Pedro Preparou, perna esquerda, pote Cruzada, ela pegou uma curva pra fora Jogo aqui no José do Redo Marcial, uma ruda Campeonato, perda no cano, placar marca Não ganhou o tricolo no ataque, balançando pra Gilvan Abri, jogando agora pra João Diogo Vai bater, bateu prensado, ela voltou na entrada da grande área Ah! 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 Pato na bola do alto, na meta do goleiro Chapa, que havia defendido tudo. Preta final do jogo. Abre o placar, o time tricolor, uma pança, a taça, a esquerda na meta do goleiro Chapa. Sai o gol tricolor, espalha, um sorriso no rosto da massa, tricolor no Arruda. Manobrou, vai colocar na boca do gol, sobrou na grande área, passa no combate. Na esquerda ainda sobra para o time tricolor, bola rebatida. Passa na pequena área, vai embora para escanteio. Bate bola curtinha aqui pela esquerda, ela vem solta agora para Rafael Peixoto. Dominou, passa por dentro, no meio da rua, bola tirada para o alto, para fora. Para o time do central caindo pela ponta esquerda no setor de intermediária. Erivelto pegou a bola errada, ela voltou para o time tricolor, recuperou. Bola pela direita, João Pedro fez a transição. Linda bola pela lateral, aqui na direita, na grande área, vai tentar o arremate. Passa para o alto, para fora. Para a cobrança, vem para a batida, já cobrou o João Vitor, deu na linha de fundo. Acabou no Arruda! No Santa Cruz, o Gilvan, zero central no José do Rego Marcial.